Notícia, informação, entretenimento, TVJCN, seu canal na internet. Era por volta das quatro e meia da tarde quando começou a cair as primeiras chuvas no município de Carnaúba dos Dantas. Um internauta atenta ligou para a nossa reportagem e falou que o rio Carnaúba estava descendo com água. A população começou a vir, eu vim olhar e comuniquei a você que já estava de barreira a barreira. Estou muito feliz por estar vendo aqui o rio com essa água, porque muita gente dizia que não ia chover, que não ia sair água no rio. Olha aí que coisa bonita, muito mais onde vai vir. Graças a Deus, eu estava morando lá em Natal, agora estou morando aqui na minha cidade de novo. Lá é muita água e aqui logo quando eu cheguei, uma seca muito grande, eu fico muito feliz em ver isso aí, porque é bacana demais. E foi difícil de acreditar quando o internauta ligou falando que o rio de Carnaúba estava de barreira a barreira. E essa água que traz nessa noite, traz alegria para o povo de Carnaúba. No conjunto, João Henrique e Dantas, a alegria tomava conta de todos. A riqueza é grande para nós, porque a gente está em um sofrimento grande, sem chuva e um aberto de Deus. Ai Maria, quem é que não está alegre com uma alegria dessa que Deus botou? Ê, felicidade! Dona Saleto e sua filha já sabem o que vão fazer quando chegar em sua residência. Só Deus, só Deus que é tão maravilhoso, que dá uma coisa tão boa. Nós vamos rezar e agradecer a Deus. Vamos rezar um terço quando nós chegarmos. Vamos rezar um terço? Um terço em louvor ao Sagrado Coração de Jesus, à Mãe Santíssima e ao São José dos Padroeiros. Vamos rezar um terço em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. Um terço em louvor ao Sagrado Coração de Jesus.